Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Aí gente, ó, satisfação, tá ligado? Vocês estão foda, eu tô me sentindo em casa, eu tô vindo de outro canto, certo? Primeira vez aqui, isso daqui é um sonho Porque na minha cidade Porque na minha cidade eu sou a única mina que rima, tá ligado? Então é mó resposta Então, tipo, mano, boa sorte pra você, tá ligado? E eu vou puxar um grito que eu sempre quis puxar Qual cidade que você é? Lorena SP, Batalha do Centro na Casa Ó, Batalha do Centro na Casa, diretamente do Lorena SP, tá ligado? E eu sei muito bem que é a única mina a batalhar aqui em Votorentim Só tem eu Galera, cadê o ouvinte? Batalha a capela? Não, não é difícil, calma Não, vai puxar, depois eu vou ficar na B Ok? 5 é ímpar, meu amor Ai, quem você é ímpar? 5, 10, 15 Achei que era isso É isso, então Cheguei calvando, cara Para de rir Eu não consigo não, só tô continuando de capoe, pelo amor de Deus Vem a aldeia na vibe antes que eu tome um porno Eu sempre quis puxar esse grito Mão pra cima, mão pra cima Não é só os índios mais pesados da tribo que incendia isso é batalha Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Satisfação que só que cê não feita A versão do DRECA com muita treta Porque cê só gosta de pá Só que cê tá ligada, minha parceira, que hoje eu vim pra te brecar Que breca nada Muita treta é meu parceiro e você tem um beijo de sobrancelha feita Tá ligadão que eu não sei nem o que eu falei, mas tá ligado que eu chego e nós tem que eu não sei, sei Fala do meu beijo, agora cê aceita O meu beijo é grande mesmo, representando a raça preta Você sabe que essas coisas vem aqui, não vai contar Tá ligado que nós chega aí em brasa O beijo é grande, o dente é embridor de garrafa Agora eu te falo que é pura gata, não adianta Vou zoar a mana até os seus irmãos Ela tá gritando muito, calma parceirinha Cadê lá que muito late, acaba na carrocinha Cê tá ligado que nós chega e não muda Você parecia vaga, mas é boa porque você é muito chifruda Agora eu te falo, aqui na sua cara Me chama de cachorro que eu vou dar o tábua na sua cara Só que rima boa pra você eu imploro Como que eu sou chifruda se eu nem namoro? Cê tá ligado que eu não deixo de falar Cê quer falar essas ideias, mas não vai constar? Cê tá ligado que o bagulho não adianta Cê sabe também, serve chifre de ficante Agora eu te falo, mano, falo que fica com você Mas tá comendo outra lá no ProCD Barulho pra batalha! Esqueci seu dúvida Porra, vamos achar Emichelli Emichelli Barulho pra cima de Emichelli Barulho pra cima de Unai Emichelli 1x0 Mas tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Menos os crechezinho Que triste Esse cor é fora Cê quer? Tô suado, gata Vem aldeia Vem aldeia Vem aldeia Chesquinha vai? Então vai, vai As minas se uniam Uma coisa importante Pra não escorrer Sangre! As minas se uniam Uma coisa importante Pra não escorrer Sangre! Fiz me chamar de cachorro Agora eu chego desse jeito Logo, você na quebra Apelido Que é de boca de pelo Agora eu te falo Cê pega todo mundo E agora cê me chama de cachorro Vagabundo Só que essas suas ideias Minha parceira é errada Como que eu sou boca de pelo? Cê não conhece minha caminhada Cê sabe? Cê me conheceu hoje Cê tá ligado que agora Cê vai tomar só tiro de doze Agora eu falo Mano assim Cê também não me conhece Cê também quis falar de mim Cê me chama de cachorro É só aquelas pitbull E agora eu te falo Vai tomar no olho do seu cu Olha só quem tá Uou! Ah, 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 ah Ei, 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 ei Ela tá gritando Pra chamar atenção Câmera down close MC que faz poesia MC que só faz pose Cê tá ligado Cê sabe minha parceira Que nas ideias cê não vai peitar Batalha é gastação Ô menina Quer videologia Escuta uma música minha Agora eu te falo Aqui no proceder Tem que gastar menos Se for dar o sangue vai escorrer Nossa, nossa Que menina absurda Se eu escutasse o seu som Eu preferia ser surda Porque ser ruim Você não rima E quem girar no som mano Se orienta aí minha menina Agora eu te falo Aqui cê fala bosta Não liga pra sua opinião Tem gente que gosta O importante é Não corra e tá no proceder E não liga pra sua opinião Muito menos é pra você Ah, ah, tem gente que gosta Cê deu o paco Só aqueles mano Que você puxar o saco Por isso que ele gosta de você Cê tá ligado mano Que aqui nas ideias Não percorrer Puxa saco Porra Que besteira Eu prefiro mesmo L&B buceta Agora eu te falo Aqui no proceder Tá ligado mesmo mano Eu te chupo você Olha como que essa unaita de caos Você gosta de buceta Mais uma pergunta Quem te perguntou Você chupa o que você quiser Quem sou eu pra criticar Não precisa Barulho pra batalha Parabéns Jesus Barulho pra cima E vai puxa Em vez um gol Quando ela tem que falar Que se ela mora da minha mente, eu te vou ver